Oi gente, é o seguinte, eu não ia gravar um vídeo, mas aí eu tava mostrando lá pelo stories do Instagram e falei, não vou mostrar, não vou gravar vídeo pro YouTube porque ainda não está definitivo a arrumação. Mas eu falei, por que não gravar? Dá, olha assim que não está definitivo a arrumação. Eu preciso organizar a minha dispensa, eu vou mostrar pra vocês como ela está. Ela está um pouquinho bagunçada porque eu dei uma entulhada aqui nas coisas, porque eu não tive tempo de guardar as compras direitinho. Então assim, eu preciso limpar, tirar tudo, limpar, mostrar a desorganização pra depois mostrar a organização. Então aqui é a minha lavanderia e aqui na lavanderia tem essa porta que vem pra dispensa. Na verdade aqui era um banheiro que a gente transformou em dispensa. Então assim ó, eu joguei as coisas aqui, fui jogando, entulhando, porque não tive tempo de arrumar. E aí agora eu vou organizar tudo. E aqui junto na dispensa, ó, tem essa prateleira que meu esposo guarda algumas coisas aqui de ferramenta. Aqui embaixo também ele guarda ferramenta. E aqui eu guardo um forninho que eu não tive como embutir ele na cozinha, nem na sacada, me arrependi disso. Aí eu deixei ele aqui. Aí tem mais umas baguncinhas aqui. E subindo, tem também coisas do meu marido e ali coisas do meu marido. Então provavelmente hoje eu já vou aproveitar pra tirar essas coisas dele, que ele vai guardar num outro quartinho aqui, que ele tá reformando pra deixar o quartinho dele, né, com as coisas dele. Então vai me livrar um espaço e eu já vou aproveitar e tirar essas coisas hoje daqui também. E aqui nessa parte, ó, ficaram uns nichos que eu guardo a panela de pressão, a panela de arroz. Aqui eu coloco o liquidificador, o copo tá secando por isso que não tá aqui. E aqui mais algumas coisinhas. Eu deixo a escada aqui também, aqui embalagens que eu uso, ali tem umas bebidas, enfim. É isso. Vou dar uma limpadinha aqui e vamos gravar para vocês. Pra limpar, como o MDF tá limpinho, eu vou gravar um vídeo aqui ainda pro canal como que eu limpo o MDF, tá? Eu só vou passar aqui mesmo um paninho com álcool pra só tirar pó e limpar e desinfetar e ficar tudo arrumadinho, limpinho, né? E eu vou fazer isso assim pra manutenção. Como eu disse, o MDF aqui já tá limpinho, né? Não está encardido nem nada. Então vou passar o álcool assim só pra fazer a manutenção de limpeza mesmo. E aí Eu vou passar o álcool assim só pra fazer a manutenção de limpar e desinfetar 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 e desinfetar. Uma boa dica pra você que também, assim como eu, tem muitas dessas garrafinhas ou copos térmicos. Eu tenho bastante, né? A melhor forma que eu encontrei de organizar aqui em casa foi comprando esses revisteiros aqui em papelaria. Esse aqui eu comprei na Calunga, comprei transparente pra poder combinar com o restante dos cestinhos que eu tenho aqui na dispensa, né? E é ótimo porque daí você consegue colocar os copos assim e não fica aquele monte de tumultuado. E quando você quer pegar um é só você puxar aqui e não fica derrubando também. Esse meu aqui ele é fechado, né? Então eu coloquei os copos menores embaixo pra não ficar aqui. Aí os maiores ficam em cima que aí não atrapalha. Essa é uma solução bem legal. Aqui eu tenho três desses pra poder acomodar todos os meus copos térmicos. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E vou colocar nessa média aqui As bolachinhas Porque como tem bastante Vamos aproveitar aqui o espaço Vamos usar a cabeça né Cintia É que quando tem pouquinho Eu sempre coloco na menor Mas como tem uma caixa inteira fechada Vamos por nessa Arrumar a dispensa é quase um exercício de quebra cabeça né Você põe de um jeito, tira Acho que é melhor do outro Aí põe do outro Aí não ficou bom Você põe de outro jeito E assim vai indo Finalizei a organização e a limpeza aqui da dispensa Gente eu fiquei com muito orgulho de mim Porque eu acho que ficou bem melhor do que tava Assim são sutis transformações São sutis transformações Mas já deu uma boa melhorada Claro que também isso foi possível Porque eu tirei várias coisas daqui né Tirei as ferramentas do meu marido Que ficavam aqui Que agora vão lá pro quartinho dele Então tá bem mais tranquilo Não me sobrou espaço Por isso eu consegui organizar melhor Claro que assim Algumas prateleiras Apesar de ainda ter sobrado espaço Algumas prateleiras assim Estão bem cheias Mas é porque eu preferi deixar coisas Que eu mais utilizo É mais fácil pra pegar Do que tem que ficar agachando né Então tá sobrando espaço em algum lugar Aí aqui tá bem cheinho Mas tá organizado E eu vou mostrar pra vocês como é que ficou Aquela primeira prateleira Está igual já estava mesmo Eu não tirei nada de lá Por enquanto vou deixar dessa forma Essa segunda prateleira Eu pretendo colocar cestinhos Mas enquanto isso Empilhei aqui os salgadinhos Que eu gosto de ter Pra quando recebe visita Já ter um aperitivo né E esses potes de mantimento Eles ficavam numa outra prateleira Resolvi deixar ali Porque estava sobrando espaço Então resolvi deixar ali O arroz e o macarrão E lá atrás tem outro pote de inox Desse de açúcar Mas como eu uso muito pouco Resolvi deixar lá atrás Lá escondidinho Nessa terceira prateleira Eu coloquei tudo em cestinhos Então aqui pipoca de micro-ondas Num cestinho E setorizei também né Então essa menorzinha Ficaram os caldos de legumes Que eu mostrei Aí aqui sobrou um espacinho Deixei encaixado o parmesão ralado Ali atrás Atrás dessa daqui Tem uma outra cestinha Com temperos Saquinhos de tempero né Deixei lá atrás também Aí aqui eu deixei alguns temperos Torrada Aqui eu deixei fora de cestinho né Deixei alimentos que estão fechados Mantimentos que estão fechados E nesses dois cestinhos aqui Eu coloquei alimentos que estão abertos E que eu não tenho pote pra colocar Então esses pregadores aqui são de roupas né Eu pretendo Acho que eu vou no 199 Comprar que eles são próprios pra fechar alimentos Que são menorzinhos Acho que vai ficar mais bonito também Nesses dois cestinhos então Estão alimentos usados Esses dois aqui eu pus no fundo Porque estão fechados ainda Na quarta prateleira Eu deixei apenas os potes Com mantimentos Esses potes herméticos Gente assim Eu comprei Apesar de eles serem iguais Cada um foi de um lugar Um eu comprei na Casa China Um outro pouco eu comprei no Pão de Açúcar Um outro pouco ainda eu comprei no Carrefour Então eles são iguais Mas cada um eu comprei em um lugar Aí lá atrás Um potinho de vidro Eu coloquei a maisena aberta Já que eu tinha esse pote É um pote de bombom na verdade Que eu ganhei Coloquei a maisena Que estava aberta E eu pretendo colocar ainda Comprar mais dois potes Pra poder colocar a maisena Num pote padrão Pra ficar igual E aquela farinha panko também Quero comprar outro pote aqui Pra colocar Nessa outra prateleira aqui Gente eu coloquei minhas fruteiras Que estão super padronizadas Mas por enquanto vai ficar assim mesmo Então essa fruteira aqui Eu já tinha há muito tempo Desde quando eu casei eu tenho E essa aqui meu marido trouxe Então acabei colocando as duas aqui Pra usar de fruteira No momento estou sem frutas aqui em casa Mas vai ser essa a finalidade delas E ali deixei os biscoitinhos de arroz mesmo Porque esse sobrou espaço Então achei que ficou bom Aqui na última prateleira Eu deixei o forninho elétrico então E coloquei aqui o amaciante né Porque eu gosto de comprar assim Em galão E reabastecer o menorzinho Que eu deixo ali em cima Da máquina de lavar roupas né Então acabei deixando aqui Porque no armário que eu guardo Geralmente produtos de limpeza Já está lotado Então não cabe lá Deixei aqui nessa última prateleira Que aí fica longe né Dos mantimentos Então nessa prateleira aqui Eu deixei algumas malas térmicas Que eu tenho bastante Então deixei ali atrás E também deixei essas malinhas menores Que quando eu trabalhava Eu levava às vezes comida né Então deixei aqui também Porque elas são super úteis né Aqui do lado então deixei Os copos térmicos Com aquela dica que eu falei Para vocês aqui anteriormente E aqui também tudo Coloquei em cestinho E setorizei Nessa outra Com esses cestos maiores Eu coloquei algumas coisas De embalagem Então eu coloquei papel Toalha Aliás papel de guardanapo né Coloquei ali papel alumínio Coloquei ali algumas embalagens Plásticas Não vai dar para ver agora Mas embalagens plásticas Que eu uso para fazer molho de tomate E aqui algumas bebidas E nessa última aqui Coloquei alguns jogos americanos Que eu tenho Pretendo comprar um container Daqueles que fecham bem né Para poder guardar os jogos americanos E conservar Não deixar pegando poeira Vou ver se eu consigo comprar um Que caiba ali certinho E ali deixei algum galão De água mineral Que a gente tem em casa E nos lixos aqui Não mudou nada Na verdade né Só limpei mesmo E permaneceu da forma que estava Coloquei aqui o liquidificador Aqui na verdade Aqui mudou um pouquinho Eu coloquei aqui Aqui ficava junto com essa lata Que eu guardo Sacolinha de mercado Ficava o sabão Da máquina de lavar louças Eu tirei daqui Deixei só algumas taças De plástico Que eu tenho ali O saco de lixo E aqui ficavam Aquelas embalagens ali Então deixei as embalagens ali Consegui trazer para cá A torradeira e a sanduicheira Que já me livrou mais Um espaço na cozinha também E aqui embaixo Também deixei algumas bebidas No final eu falei Que não teríamos tour Aqui pela dispensa Porque ainda era provisório Mas no fim Tivemos um mini tour E eu devo confessar Que aliviando o espaço Aqui tirando aquela Um monte de ferramentas Do meu marido Eu acho que a organização Ficou bem bacana Eu fiquei bem orgulhosa Gente Devo confessar Gostei da organização Acho que aliviou Um bom espaço Então eu acho que Basicamente Assim que vai ficar mesmo A organização definitiva Aqui da dispensa Claro né Falta comprar um potinho Falta comprar os cestinhos Aqui de cima Mas isso aí não tem prioridade Eu acho que assim Já está de bom tamanho E assim gente Eu sei que a maioria Dos apartamentos Hoje em dia Não tem um espaço Considerável para dispensa Eu mesma No meu primeiro apartamento Eu tinha uma gaveta Apenas assim Para usar de dispensa Então devido a isso Eu até estou pretendendo Gravar um vídeo aqui Para o Youtube Com ideias para organizar Dispensa pequena Dispensa com pouco espaço Se vocês gostarem Da ideia Me deixa aqui nos comentários Que eu gravo para vocês E esse foi o vídeo de hoje Gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você não é inscrito No canal Inscreva-se As vezes o Youtube Não manda as notificações De vídeo Mas é porque vocês Precisam interagir Curtir os vídeos Comentar Porque daí o Youtube Entende que você Tem interesse em assistir Os vídeos aqui Mesmo quem é inscrito No canal As vezes realmente Não está recebendo As notificações Por causa disso Então comente Curte Interaja aqui Para você receber As notificações Eu espero encontrar Com vocês No próximo vídeo Um beijo E até mais E até mais